Pix Pag é a sua loja de crédito no centro de Caruaru, fica ali na rua Capitão João Velho e bem próximo ali da Veneza Esportes. Lá você pega o empréstimo consignado, você que é funcionário público, pensionista, aposentado, inclusive você pode não sendo pensionista, aposentado ou funcionário público para pegar o empréstimo consignado, você pode aproveitar e pegar aquele empréstimo através do seu cartão de crédito. Por exemplo, você pega mil reais emprestado e vai pagar em 12 parcelas de noventa e sete reais. Pix Pag vai reabrir as suas portas na próxima quarta-feira a partir das oito horas da manhã e o pessoal vai estar aguardando você ali ao lado da Veneza Esportes. Três veículos foram recuperados pela polícia militar aqui em Caruaru. Essa picape D20 foi subtraída através do golpe do falso Pix e aí tivemos também outros dois carros, um Astra e um Onix, que foram subtraídos. Consta, inclusive, a restrição de roubo ou furto desses veículos. Mas sabe aqui do Cabo Iracaua, né? Esses dois outros veículos constam como roubados, né? Vocês verificaram que havia queixa de roubo. No entanto, esse carro aqui, ele foi subtraído através de um golpe que tem sido cada vez mais comum aqui em Caruaru, Bruno? Isso. Na verdade, recebemos informações populares onde, na zona rural aqui de Caruaru, mais precisamente no sítio Lagoa de Pedra, havia uma movimentação muito intensa em uma chácara de entrada e saída de veículo. Fizemos deslocamento até a localidade para averiguar. Percebemos a presença de vários veículos. Tentamos contato com alguém da chácara, porém, ela se encontrava meio que abandonada. Ao ser feito algumas consultas desses veículos, constatamos que três deles haviam restrições. Dois de roubo ou furto e esse havia um B.O. registrado, né? Do cidadão que teria sido vítima de um golpe que realmente, como vocês estão, está sendo bem comum, que é o PIX falso. Infelizmente, ninguém foi preso. No entanto, vocês apresentaram a ocorrência aqui no plantão policial. Cabe agora à Polícia Civil instaurar inquérito para chegar nesses marginais que mantinham aquele local justamente para guardar carros subtraídos aqui em Caruaru. Isso. Tanto carros intactos, como também carros que já parcialmente desmanchados. Infelizmente, não deu para fazer o recolhimento devido a não termos prova do ilícito. Pois, após consulta, como não tem nada de ilícito, infelizmente não tivemos como fazer a apreensão. Mas esses três foram apreendidos, apresentados na delegacia e estão sendo entregues aos verdadeiros proprietários. Além do cabo Bruno Irakawa, quem mais do primeiro Biesp nesta ocorrência, cabo? O sargento Jailson, os SDs Teles e Azevedo. Ok, parabéns aí pelo trabalho. Amigo, vem para cá. O rapaz foi, ele é o proprietário deste carro aqui, essa picape D20, que foi subtraída no golpe do falso Pix. Amigo, qual o teu nome? É André José de Santana. André, como foi, rapaz, que tu acabou caindo nesse golpe? Eu acionei, eu anunciei o carro no brechó para vender. E na quinta-feira, na sexta, esse rapaz ficava ligando para mim, distante, distante. Eu, inocente, não tinha nenhuma maldade. Vim até Caruaru, trouxe o carro, ele botou dentro do carro, fez um falso Pix. E o que aconteceu foi nisso, que eu perdi o carro. A sorte que os PM recuperaram o meu veículo. Estava no seguro? Estava no seguro. Graças a Deus, estava no seguro. Tem o bem recuperado, claro que tem a questão também do apego. Você estava com esse veículo já há muito tempo, né? É, porque eu trabalho com ele. Tem o valor sentimental. É, o meu dia a dia, eu ganho meu pão, o meu sustento na minha casa, minha família. Diz aí, cara, como se precaver para não ser vítima desse tipo de golpe também? Rapaz, tem que ter muito cuidado. Eu não caio mais numa dessas. Nunca pensei de cair. Mas, realmente, eles são ninjas, são pilantras mesmo, são bandidos. Identificado o cara que te deu o golpe? Rapaz, ele se identificou, o que ligava para mim, se identificou com o Miguel. Disse que era o pai dele. Aí, no dia seguinte, no sábado, aí eu fiquei esperando cair esse Pix, esse tênis, esse Teddy, que eles disseram que era meia hora até 24 horas. Aí eu fiquei nessa, esperando. A minha sorte é que, no sábado, esse tal de Miguel entrou em contato comigo e disse que eu caí no golpe. Aí, diretamente, eu me desloquei da minha cidade de Passira, para Caruaru, para prestar o boletim de ocorrência. E acionei o seguro. Só que, graças a Deus, teve sorte e recuperei meu veículo. Qual o valor do golpe que tu tomou, cara? É, um valor de 50 mil reais. 49 mil reais. Você vendeu o carro por 49 mil? 49 mil. Mas, muito satisfeito aí com o trabalho da Polícia Militar. E parabéns, está de parabéns. A Polícia está de parabéns. Sargento, o... Sargento... Sargento Ailson. Sargento Ailson. Sargento Ailson. O cabo Bruno Iracawa. Estão de parabéns, estão de parabéns. Ou seja, são verdadeiros guardiões do cidadão, né, irmão? Justamente, justamente. Se não fossem eles, eu iria estar em casa agora, com a minha cabeça mais de mil, porque se perder o bem que eu tenho, o seguro poderia não cobrir, porque queira que não queira, eu entreguei com as minhas próprias mãos. Só que foi um engano, né? Assim, do jeito que eu caí, tantos, vários e vários outros, que a pessoa... Todo dia acontece isso. Mas eu digo aos meus amigos, se eu ver um amigo meu, ele não cai mais num golpe desse. Porque se eu estiver perto, eu não deixo. Eu, como cidadão de bem, e como uma pessoa honesta, não deixo um amigo meu cair nisso. Ser vítima igualmente como eu fui. Já vai voltar para a parcela no teu carrinho de novo? Se Deus quiser, eu aviso Maria. Estou só aguardando liberar aqui o boletinho, né, para me assinar, para tirar a restrição do carro, para a gente ir embora. As imagens são de Luiz Henrique Galvão, repórter Adielson Galvão. Abraço para todo mundo.